Olha o que eu tô vendo daqui, tem um portassauro caído ali na frente, ele tá muito ferido, provavelmente foi uma batalha bem, bem tensa mesmo, pra ele tá super machucado, já dá pra ver daqui as feridas. O bom aqui é que eu tô 100% de fome e de sede, como vocês podem ver aqui, até tem comida, olha só, vou dar mais uma mordidinha, só pra garantir, né, só pra encher o tanque mesmo. Perfeito. Eu não sei se é muito seguro a gente se aproximar daquele portacaído, porque pode ter algum carnívoro aqui em volta, e né, se derrotar um portassauro, imagina a gente que é pequeno. É mentira, eu sou bem macho. Será que foi um grupo gigante de, sei lá, a T-Rex, Giga, ou até Alossauros, sei lá, algum grupo monstruoso assim, não consegue, ó, escutei um herbívoro pra lá, eu acho que foi o Estego até, não tenho certeza. Enfim, olha só. Caraca, eu tô me arriscando demais vindo aqui, sério, tô me arriscando demais. Coitado do portinho. O que será que eliminou ele? Será que foi um hipo? Imagina um hipo ter eliminado o puerto. É um bicho gigante aqui. É um bicho gigante aqui. Ou de água, até. Olha só, aqui tem mais comida. Caraca, tem comida por tudo. Isso aí, se alimenta, né? O supaque aqui é guloso. Boca foi feita pra comer. Eu vou utilizar o meu faro agora, vamos lá? Vamos ver se localizo mais comidinhas aqui em volta. Se bem que comida, com certeza vai ter, né? Mas é só pra ver mesmo. Olha isso! É cheio de comida. Olha aqui minhas pegadas. Ih! Ouviram isso? Eu acho que tem... Tem um galimimos por aqui. Não tenho certeza. Bom, eu não tô vendo nenhuma pegada de nenhum outro dinossauro além da minha. Acredito eu, então, que possivelmente... Peraí. Aqui tem, ó. Olha só. Não tem... Estranho, tá indo pra lá. E parece que é de um dinossauro pequeno. Acredito que... Possivelmente não deva ser do dinossauro que caçou o puerto. Até porque, né? Como eu disse, teria que ser alguma coisa grande e em bando. A gente teria que ver várias pegadas aqui espalhadas. Que estranho. Muito estranho. Enfim. Vamos sair daqui antes que esse bicho volte. Bora correr. Vamos procurar alguma coisa pra cá. Vou dar um grito aqui rapidão. Vamos ver se eu localizo outro pachycefalo. O legal é que eu chamo a atenção de carnívoro, né? Mas não tem problema. Pode vir na minha. Vai tomar cabeçada só. Aí a gente tá abastecido, então a gente consegue fazer bastante viagem também. Uma viagem longa, na real. Então não tem problema a gente sair ali dos alimentos e da água que a gente tinha antes. Seis horas e meia depois. Eu já estou chegando perto do laguinho que tem aqui na frente. Não falta tanto tempo. É mais ou menos por ali. Por enquanto a gente tá de boa aqui. Ah, velho. O que é que tá vindo na nossa direção ali? Corre, corre, corre. Tem o Alberto, velho. Full pistola vindo na minha direção. Que isso? Do nada. Corre, 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 corre. Eu sou muito mais rápido que ele. Vou zoar ele. Quer ver? Se ligar. Vou dar só uma nas costas dele. E aí, beleza. Ele tá tentando me morder. Não me diga. Sai pra lá, rapaz. Você perdeu ali o coitado. Não sabe mais o que fazer. Ficou perdido. Enquanto isso, ele sai correndo aqui de boa. Valeu, falou aí, Albertão. Vou dar um pulinho aqui. Ó, ó, ó. Opa. E chegamos finalmente aqui no lago. Se bem que é um rio aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Vou descer por aqui. Aqui, geralmente, tem bastante carnívoro e herbívoro. Então, até não me surpreendi mesmo por ter aparecido o Alberto do nada aqui. Porque é justamente onde os dinossauros se encontram. Pra cá. Com certeza a gente vai... Com certeza a gente vai encontrar outros dinossauros. Então, tá de boa. Não contavam com minhas doces. Olha, voltou, aliás, ali, ó. Ele não desiste. Vou ameaçar. Quer vir também? O bom não é eu gritar que vai atrair outros bichos. Então, vamos dar uns gritão aqui. Vem, Alberto. Tu é lento, Alberto. Desiste. Vamos fazer ele se quebrar aqui. Quer ver? Se liga. Eu vou estar bem aqui, ó. Daí, quando ele estiver chegando perto, eu pulo. Ó, ó, ó. Foi. Ah, não quebrou, velho. Achei que ele ia quebrar. Eita vida. Deixa eu tomar água. Só quero tomar um pouquinho. Tudo bem que eu não preciso, mas é só um pouquinho de água. Ah, eu vou me esconder aqui no meio do mato e vamos ver se eu consigo desviar dele. Aqui, ó. Perfeito. Vou ficar escondido aqui. Vamos esperar ele passar agora. Ele deu um grito até de brabo. Será que ele parou de me seguir? Ali, ó. Ai, caraca, ele está ali em cima. Está passando. Passou. Passou correndo. Nossa, que sorte. Bora voltar. Que sorte que ele passou, velho. Olê. Valeu, falou, Alberto. Demos aí um épico desvio sobre ele. Está perdido agora, o menino. Vamos aproveitar que a gente está aqui e utilizar o nosso faro novamente para localizar dessa vez comida, porque eu já estou ficando com fome. Vai, vai, vai. Acho que ele não vai voltar, né? Acho que ele vai seguir reto agora me procurando. Ali do outro lado. Beleza. Vamos comer. Aí depois a gente... Eu estou vendo aqui se ele vai voltar, mas não. Tá, vamos comer. Aí sair daqui. Que depois a gente pode dar uma voltinha e até procurar outros da nossa espécie. Eu sei que é meio difícil, mas vai que a gente acha. Temos que torcer, né, galera? Torcer. Bom, vamos lá. Vou seguir para cá. Eu acho que talvez a gente encontre alguma coisa. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Pessoal, eu estou escutando o Pax Cefalo aqui. Caraca, eu não acredito. Sério. Vou dar mais um grito. Ó, está respondendo. Para cá. Vamos, vamos, vamos. Caraca. O Pax Cefalo, velho. Fêmea. Vamos lá, fêmea. Pode vir. Quer ver que é uma fêmea? Tenho certeza, galera. Quer ver? Certeza absoluta. É para cá. Vai para cá. Vai. Ó, gritou. Vai para cá. Ali, ó. E aí? Caraca. Vai, vai, vai. Ah. É um macho, não é uma fêmea. Mas pelo menos, vamos ver se vai ter outros Pax, né? E aí? Cadê a tua família? Ih, tu está muito machucado agora que eu vi. Caraca. O que houve aí, amigão? E aí? Ó. Ó. O cara derrotou o Uta, velho. Eita. Eu entendi. Relaxa. Eu sei que tu é poderoso. Caraca. O maluco derrotou o Uta sozinho. Eita. Ele é azul, né, galera? Azul é a cor do canal. Então, por isso que eu dei um poder para ele. Capaz. Você é digno de entrar no meu clã? Pode vir. Venha. Vamos procurar mais Pax. Olha só. Muito bom da gente ter encontrado esse Pax Cefalo aqui sozinho. Ele ter derrotado o Uta. Então, isso mostra que pelo menos ele sabe se defender. Ele vai ter que se curar, né, o coitado? Está meio ferido. Vou deitar aqui, ó. Acho que ele estava deitado, aí ele me escutou e foi meio que me encontrar. Isso aí, ó. Pode deitar. Deita. Aí, tranquilo. Ficou de boa. Eu sabia que ficar gritando ia atrair outros dinossauros. Ainda bem que foi um Pax mesmo, de fato. Muito bom. Pena que não é fêmea, né? Podia ser uma fêmea. Aí a gente ia fazer um ninho aí e ia ter vários Paxinhas. Não tem graça. Você está rindo? Relaxa, estou zoando. Brincadeira. Brincadeira. Está muito bom. Está bom. Vamos esperar isso. Oh, ele está se curando todo. Ah. Já pode se levantar aí, mano. Só para se defender. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vem, vem, vem. Ah, ele entendeu. Está vindo. Beleza, bora lá. Vamos ver se a gente encontra comida para ele. Eu não sei se ele está com fome. Provavelmente com essa luta contra o Uta Raptor é provável mesmo que ele esteja... Aí precisa muito alimento. Ih, rapaz. Sem querer eu parei de farejar. Ele até está farejando ali. Isso aí. Fareja também. Eu quero trabalhar sozinho aqui. Acho que ele encontrou algo. Mas deixa eu farejar aqui. Ah, ali, ó. Perfeito. Aqui mesmo. Isso aí. Para comer, Pax. Eu não preciso tanto. Vou deixar ele comer um pouquinho, daí eu como. O bom é que com a comida cheia, ele consegue se recuperar mais rápido. É uma coisa boa. Isso aí, cara. Vamos devorar essa planta. Não vai sobrar nada. Aí, ó. Devorada completamente. Muito bom. Agora, a gente pode voltar para aquele riozinho onde está o Alberto. Se bem que o Alberto, eu acho que ele pode ter ido embora. O problema é que a gente pode dar de cara com outros dinos também, né? Outros dinossauros agressivos. Então, eu não sei se é uma boa a gente voltar para lá. Eu acho que na real não. Vamos sair. Vamos procurar em outro local. Ah, se bem que se a gente for pensar assim, pode ser que a gente encontre outros Pax lá. Ou até outros herbívoros, para a gente ficar meio que em volta. Mas, mesmo assim, é perigoso. Inclusive, eu encontrei esse Pax aqui bem perto. Então, né? Tem possibilidade de encontrar outros Pax. É verdade. Aqui, ó. Vem. Por aqui. Isso aí. Siga-me. Vou descer bem na manha. Para cá. Bora. Calma. Nossa, olha isso. Ah, tomara que eu não saia rolando aqui. Bora correr, bora correr. Aqui, ó. Pronto. Esse aí não tem medo de nada. Também deu. Outro está se achando poderoso agora. Bora. Vamos por aqui. Eu acho que talvez a gente encontre algo. Vou dar mais um grito. Vamos ver se a gente encontra mais Pax Cephalos. Grita aí, Pax. Me ajude. Ele está em silêncio, ó. Só dá um grito. Pena tua, hein. Deixa que eu grito. O alfa que tem que procurar. O bom é que eu estou atraindo outros bichos também. Não tem problema. Agora que a gente está em dois, peitamos até Rex. Só que não. Ele está vindo? Está vindo. Mas bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Opa. Ali na frente tem uma cachoeira. Espera aí. Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Vamos ali. É para cá? Para cá. Caraca, não é uma cachoeira. É um mega rio aqui. Eita. Aqui sim é perigoso. Não, mas não tem nada. Pelo menos eu estou. Espera aí. Eu acho que lá em cima tem. O que é aquilo lá? Lá agachadinho, deitado. Ih, rapaz. Deixa eu voltar aqui. Vem para cá, pequeno. Vem para cá. Vem para cá. Escondo no meio do mato. Mas bom. A gente vai ficando por aqui. Então, valeu a todos. A gente provavelmente vai tomar água aqui e depois sair procurar outro ambiente. Uma vida nômade e de grupinho de pack. Meu brother. Valeu então e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri